Home Office já não é nenhuma novidade, mas devido à quarentena, esse hábito se tornou mais comum e praticamente se tornou um novo estilo de vida de trabalho para muitos. Trabalhar na cama ou no sofá parece uma ideia maravilhosa, porém, fazer isso durante várias horas por dia acabará gerando muitas dores em disposição. Por isso, cuidado na postura do seu corpo. Os móveis também precisam ser confortáveis. Nessa questão, a cadeira é o principal alvo. Contudo, uma poltrona de sala parece ser bem tentador, mas a falta de regulagem de alguns itens importantes acaba prejudicando a ergonomia. Além disso, evite estofados quentes e pesados, pois aumentam a sensação de calor. Tão importante quanto a postura e a disposição dos móveis são os fatores ambientais. A boa iluminação deve ser garantida de modo que não haja sombra no monitor e tampouco incomode seus olhos. A ventilação traz conforto e ajuda a renovar o ar. Locais com janelas são os melhores, mas na falta delas, o ventilador e o ar-condicionado são bons substitutos. Procure uma temperatura que deixe tudo mais aconchegante. A cadeira deve permitir que seus joelhos e quadris fiquem em um ângulo de 90 graus. A coxa, por sua vez, precisa estar totalmente apoiada no assento. Os pés precisam encostar no chão. Caso não alcance, um pequeno apoio pode ser interessante. A altura da mesa também é importante, mas ela vai variar de acordo com a estatura da pessoa. Para alguém de 1,60m, a altura de 65cm é indicada. Quem mede por volta de 1,75m pode usar uma mesa com a altura de 70cm. Manter um corpo saudável é mais difícil nesse período de quarentena, mas com medidas simples e praticando alguns exercícios, podemos manter o nosso corpo saudável. Fique ligado nas nossas redes sociais e se quiser ter acesso aos nossos mais de 50 exercícios em vídeo, entre em contato conosco. Participe também das nossas lives quizenais do nosso canal do YouTube, Corpejo TV. Nos vemos lá.